Um outro dia, um outro draft. Olha só, o negócio é o seguinte, mano, vocês estão vendo aí eu montando o time, tá? Um time absurdo, mas por que que vocês não estão vendo eu montando enquanto eu converso com vocês? Eu tava fazendo isso, eu tava gravando esse vídeo, eu comecei aqui o draft mó animadão, felizão, quando eu fui perceber, o meu microfone tinha dado problema, então eu perdi todo o arquivo inicial, mano, da gravação, da montagem desse time. Só que o time tava ficando tão bom, e o time tá tão bom, que eu resolvi não perder esse time. Eu não quero começar um outro draft pra começar um outro vídeo, eu tenho que jogar com esse time, e eu tenho que mostrar pra vocês. Quando vocês viram, apareceu aqui o Haaland, Pelé, mano, Gerrard, Jairzinho, olha esse time como ele tá ficando, mano, a gente tá com um entrosamento alto, classificação alto, ainda faltam três cartinhas, ainda tem o Verratti aqui, o Kimmich, simplesmente um time muito forte pra ser jogado fora. Pelé é 99, esse trio de ataque tá maravilhoso, Haaland, mano, tipo surreal, olha aqui, uma cartinha 97, duas cartinhas 97, uma 99, outra 96, outra 96 no banco, então eu não poderia me desfazer desse time, então por isso vocês viram dessa forma aí a montagem do elenco, tá? Deu problema no áudio, demonstrei pra vocês eu montando aí rapidinho, e agora a gente continua daqui, mas eu tenho um recado importante pra vocês também. Esse draft tá bravo, mas sabe o que é bravo também? O sorteio que vai rolar do EA Sports FC lá no meu Instagram, vou pegar o Thaliska, e pra quem não sabe, eu vou fazer um sorteio quando lançar o jogo, tem gente que tá perguntando como é que eu faço pra participar, só me segue no Instagram por enquanto, tá? Porque quando lançar o jogo, eu vou botar uma foto e vou explicar o que vocês vão ter que fazer, tá? Mas a gente tem que esperar o jogo lançar, eu não sei ainda quantas versões eu vou sortear, mas vai ser mais de uma, então já fica aqui o spoiler, mas bora invadir o Instagram, o link tá na descrição e também, se você não quiser pelo link, ó, Lucas Desce Cordeiro, bota aí, procura, faz sua conta e me segue. E o Messinho vem pra cá, e esse time tá bravo, mano, esse time aqui tá muito forte. E ainda veio aqui o Pepe, hein, que isso? Rapaziada, 94 de classificação, eu sabia que ia dar, mano, porque ficou muito poderoso isso aqui, velho, na moral mesmo. A gente vai revisar isso aqui de novo, porque o time tá muito forte. Chersney, Schweinsteiger, 97, Koema, 92, Klausten, 95, tem esse lateral direito aqui, 91. Aí, esse cara, ele tá de titular, mas ele vai ser reserva, eu só deixei ele aqui por conta do entrosamento, mas a minha ideia é botar o Verratti quando começar o jogo, tá? E aí a gente faz isso, deixa eu até ver se a gente não consegue subir a classificação por conta disso. Já pensou, vai pros 95, eu ia ficar maluco, né? Mas não, não tem jeito, então a gente vai deixar assim mesmo. E aí, iniciou a partida, eu vou botar o Verratti lá naquela posição. Por enquanto, ele fica aqui pra dar entrosamento. E aí tem também, Musiala, 97, brabíssimo nessa cartinha dele que é maravilhosa, manos. Temos o Gerard Aikon, Pelezinho, Mutante, 99, Haaland e Jairzinho. Cara, que time épico, vai deixando muito like esse time aqui, merece, manos. Olha, temos o treinador do gigante, do Vascão, coitado. Tá com uma bomba na mão agora, o Dias. É ele, não é? Eu tô maluco. Deixa eu ver, mano, ou estou maluco? É ele. Bom, posso estar maluco, mas eu acho que é ele. Mas eu vou pegar o treinador que me deu o entrosamento, que foi esse cara aqui, ó. Deu o entrosamento pro goleiro. Então ele vai entrar aqui. Que time, amigos, chegou a hora da verdade. Vamos lá pro jogo. O cara tá brabo. E esse Cavana, eu já testei, ele é artilheiro. E aí, vamos fazer a nossa mudança. Saiu o Maier aqui e vai entrar o Verratti. Poderia até botar também o nosso amigo aqui, Kimmich, mas vamos de Verratti. Pelé. Ah, Pelé caiu ali, mano. Ó, 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 chegamos, chegamos, chegamos. Início de jogo, o Mucciala já balançando as redes. Maravilhoso. Hum, o cara veio na jogadinha. Bugada, safado, mano. Boa. Boa. Pelé. Voltou pra gente. Gerrard. Tamo chegando bem. Tem que fazer mais desculpa. O Haaland já bem nervoso aqui, roubou. Ah. Pelézinho. Vai, Haaland. Pronto. Dois. Mano, o ataque tá forte. Pelé e Haaland destruindo. Dois a zero. Jairzinho. Haaland. Nossa, que foguete. Três a zero, mano. Hum, quase deles. Esse canto tá aí, tem marcação. Sobrou pra ele. Boa. Pelé. Pelé. Defesaça do goleiro. Boa. Ai. Nossa, que sorte, mano. Eu vacilei, dei um presente. Aí conseguimos recuperar ali. Hum, tomamos, 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 tomamos. Sempre tem que tomar um golzinho, né, gente? Senão não sou eu. Orlanzinho, cara. Foi pior que a bola passou do lado do Schweinsteiger, né, mano? O Ceala. Nossa, quatro. Quatro. Boa. Ei, Pelé com a bola. Pelé deu uma dançadinha aqui, hein. Que drible fantástico, Vilani. Viajezinho. Ah, que defesa, mano. Ó, o Haaland. Muita força. Jairzinho. Outra defesaça, mano. Ó, o Haalandinho. Ah. Boa jogada. Boa jogada. Pelé. Ai, 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 ai. Boa jogada de novo. Quase que o Jairzinho fica com ela. Boa bola. Pelé. Nossa, que defesa, mano. Cai o Haalandinho. Pô, esses cruzamentos não estão fechando bem. Boa jogada. Jairzinho. O Ceala, mais um. Sim. Ah, agora ele vai correr. Eu acho. Vamos ver. Ah, agora ele correu. Estão vencendo a primeira 5x1. Nosso ataque é muito brabo, mano. Olha o time do nosso adversário. Esse Salah é brabo, hein. Esse Salahzinho. Uh, o cara tá com De Bruyne 99. Eu não tirei esse De Bruyne ainda não, pô. Eu quero ele. Vamos lá, hein. O cara tá com De Bruyne 99, gente. Que doideira, velho. Pode esperar, é muita dedicação dos jogadores em campo. Olha o Haaland. Já vindo pra cima. Deixa eu bater. Quase tô... Ah, entreguei. Nossa, mano. Mas também é do presente, né. Olha o Haaland. Que isso. Quase que a gente fez. Jairzinho ou Vandersar? Vai pegar em outro lugar. Essa aí, hein. Haalandinho vai tentar. Vandersar é brabo. Já vi que vai ser um problema esse Vandersar, hein. Ah, nas costas. Boa, no goleiro. Jairzinho. Ah, aí sim. Tá vendo? Às vezes não é força. É no jeito. Jairzinho, pô. Tinha chutado antes forte. E o Vandersar tinha pego. Agora, no jeitinho, a bola entrou. Vai, Jairzinho. Boa. O time jogando bem. Passezinho em pé, em pé. 2x0. Mais um gol, Jair. Mais um. 3x0. 3x0, mano. A gente deixou um buraco no meio da zaga dele. Que tá funcionando direto essa bola por cima aí. E o Jair não perdoou. E acabou que ele partiu. Correu. Vamos lá. Mais um aniversário. Goretzka 96, cara. Da hora. Tudo acima de 96. Virou ali, né. Oh, Haaland. Que isso, Haaland. Quanta agressividade. Faz mais que eu gosto. 1x0. Ai, ai, ai. Na trave. Pô, bola. Ah, o Smiley agora foi mestre. Golaço. Mas eu vou te falar, hein. O meu zagueiro perdeu fácil na velocidade. Quem era? Esse aqui. Oh, Coimann. Você é brabo, né. Perdeu fácil. Pô, bola. Ai, muito forte, missiado. Já tá no campo inimigo. Olha que escapada. Hum, na trave. Boa jogada. Vamos. Na dividida. É isso. Cara, o Smiley dele tá jogando muito, mano. Tá difícil vencer ele, mas agora o Haaland conseguiu. Vai, Coimann. Uau. Voltou pra ele a bola, mano. Ah, era pra tomar. Não tem jeito. Bola bateu, rebateu. Voltou pra ele pra tomar o gol. E o Coimann tá perdendo todas no corpo, na velocidade. Que isso, mano. Foi de um lagraço ali. Bola volta. E aí já era, né. Pelé. Pegou. Vai, Jairzinho. Pelé. Não deu. Mais uma vez a gente chega bem e não aproveita. Meu Deus, minha zaga. Para de errar aí, pô. Olha isso, mano. Só lambança. Escantei o dado de graça. De novo, que eu recupero a bola. A bola volta pra ele. Que raiva que dá isso. Voltou pra ele de novo. Que isso. Para de voltar. Boa bola. Vai, Rala. Vai, Rala. Boa. 3x2. Contra-ataque fatal. Mais uma bola que o Coimann vai perdendo a velocidade. Impressionante. Ah, mano. Não, velho. Não é possível. Vamos tomar virada, acho, hein. Ui, tá com cara. A gente vai tomar aquela viradinha no finalzinho. Tá com muita cara disso. Olha como ele escapou fácil. Ah, não. Vamos tomar, gente. Nossa senhora. Não é possível, mano. Alan. Alan. Boa. Tamo na frente. Alan Dinho. Alan Dinho. Prorrogação, mano. Tudo igual. Tudo igual. Que jogo maluco, mano. Tá doido, velho. Que jogo maluco. Mais um gol. Vamos. Tamo na frente de novo. Jogo doido. Jogo completamente fora do normal, mano. Ele vai fazer um gol. É assim. Eu faço um gol, ele vai fazer um gol. Ó, de novo ele. Boa coisa, mano. Uma foi bem, cara. Vamos tomar de novo. Que jogo ridículo na moral, mano. É feito pra tomar gol. É feito pra fazer gol. Completamente fora do normal, mano. Ô, Alan. Conseguimos marcar mais um. Conseguimos marcar mais um. Vai verrate. Pedido, mano. Tá impedido. Tá impedido. Que triste. Que triste, mano. Faz bem marcado. Ai, ó o Kweman perdendo a velocidade. Nossa. Sorte que ele não chutou, mano. Ih, rapaz. Acabou esse jogo, mano. Inacreditavelmente. Vencemos. Vencemos, tá? Foi bizarro esse jogo aqui, mano. O Haaland fez cinco gols. E levou o time nas costas. Porque tava complicado. Bom, vamos pra última partida. É final. Afinal, sim. Fogba, pelão. Meu pai. O Messi 98 também. Mano, final sempre é mais safada possível. Sempre é um cara muito apelão, tá? Só se tiver muita sorte. Mas sempre que eu chego na final, mano. Eu pego um cara que é muito melhor que eu. E aí, pra ganhar, é só por um milagre mesmo. Ó, o cara já veio de cheio dos ele. Tá vendo? Ó, passa por dentro do meu jogador ainda pra piorar a situação. Boa. Boa jogada. Ah, meu Ceará tenta. Não deu. Ó, o Gerra. Ai, merecia. Pelé de fora da área. Nossa, Pelé. Ah, não. Foi a primeira chegada dele, mano. Não acreditem. 1x0. Primeirinha que ele consegue chegar. Ou a segunda, não é. Mas, enfim. A gente tava dominando a partida. Por lá, ó. Faz o gol, filho. Ah, vai na decisão, pô. Vai com tudo e faz essa cabeçada aí. Olha a tirada do Gomes, mano. Que isso. Virou, virou simplesmente o melhor zagueiro do FIFA nessa tirada aí. Tá impossível ali. Vai, Ralan. Faz. Defesasse. Vai, Ralan. Ai. Perdeu. Não pode. Tava sem goleiro. Vai, Ralan. O Messi. Boa. Voltou pra ele a bola. Tinha que tirar daí. Eita, quase tomamos de cabeça. Hum, mais um do Messi. Dois a zero. Mas não adianta. Chega na final, tem que ser o Jiraya pra ganhar isso aqui, mano. Tem que ser um ninja. Além de ter que jogar melhor que o cara, tem que ter uma sorte gigantesca. A gente tava jogando melhor que ele. Tava. No segundo tempo, deu uma piorada. Mas, mano. Triste demais. Vai, Ralan. Pegou o goleiro. Boa, Ralan. Ninguém. Mas, mano, o Messi. Inacreditável, mano. Inacreditável, velho. 3 a 0. Tudo bem. O Messi, 98. Mas é que a gente chega lá e não consegue fazer gol. O goleiro dele pega. Ele vem com o Messi. Dribla, gol. Dribla, gol. Dribla, gol. Olha isso, mano. Olha essa bola onde sobra, cara. Que isso. Olha onde essa bola sobra e depois ele me destruiu. Caramba, Gomes, 96. Ah, essa cartinha aí do Gomes. Então tem o Cristiano 99 aí disponível pra gente tirar, gente. Cartinha Futs. Nossa, logo vi que esse Gomes tava monstro demais. Agora a gente vai tomar tudo, né? Porque agora a gente... Mais um. Mano, pra roubar a bola é praticamente impossível. E eu feliz com o meu Haaland aqui. O cara com o Gomes 96. Tá maluco. É, mais uma final que a gente chega e toma ataca. Com qualquer jeito, cara. A final é que eu falo pra vocês. Além de tu ter que jogar melhor que o cara, ser melhor que o cara, tu tem que ter uma sorte absurda. Porque às vezes tu joga ainda melhor, mas, mano, você perde. Porque, tipo assim, afinal você tem que mostrar tudo e mais um pouco pra ser campeão. Não foi o caso aqui. O cara me destruiu no segundo tempo. Mas no primeiro tempo a gente tava muito melhor que ele. A gente teve volume. A gente teve finalizações. A gente não conseguiu converter em gol. Tanto é que olha as finalizações, cara. 9 contra 11. Foi um jogo parelho. E aí, poste de bola. Eu tive mais poste que ele também. Só que aí no segundo tempo eu não consegui desempenhar bem. Ele foi pra cima e me driblou várias vezes ali na cara do gol. Fez o gol. E às vezes que eu cheguei lá pra fazer o gol eu não consegui. Mas tudo bem. Foi um time brabo. Foi bom. E eu vi que ele tava com uma cartinha futz. A pelona. E eu não consegui essas cartinhas ainda. Ou seja, vamos continuar caçando. Tamo junto. E até o próximo vídeo.